O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Vós ouvisteis o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos, porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. Estamos lendo ao longo desses dias o Sermão da Montanha. Ainda estamos no capítulo quinto. É um sermão que ocupa três grandes capítulos do Evangelho de São Mateus. O quinto, o sexto e o sétimo, ainda tem muito conteúdo para nós ouvirmos, nos convertermos e sermos edificados por esse conteúdo do ensinamento de Jesus. É um sermão que contém leis novas e que só podem ser assimiladas por corações renovados. Corações velhos não conseguem assimilar, pois o ensinamento de Jesus, porque é completamente novo, é preciso de corações feitos de carne, para onde ser escrita a lei nova, diferentemente da lei antiga escrita na pedra, como Moisés recebeu sob o monte Sinai. Jesus está passando a limpo, então, todo o ensinamento antigo e fazendo um ensinamento novo. É, diríamos, uma reedição da lei antiga, mas ex novo, ou seja, completamente renovada. E o que caracteriza esta renovação que Jesus oferece da lei é a radicalidade. Por isso, toda vez ele faz referência a alguma coisa que já sabíamos, ouvisteis o que foi dito, mas, ou seja, ele a renova completamente. Hoje trata sobre o mandamento mais antigo e, ao mesmo tempo, o mais novo de Jesus, de Deus. O amor dos inimigos é o mais antigo, porque Deus sempre existiu, portanto, o amor sempre fez parte da essência de Deus. E é o mais novo, porque, para muitos de nós, ainda não conhecemos, não aceitamos, não vivemos. O amor dos inimigos. Não se trata apenas, olhem só, tirem um fino, não se trata só de respeitar o inimigo, não se trata só de tolerar o inimigo, de suportá-lo, mas Jesus fala de amar, amai os vossos inimigos. Rezai por aqueles que vos perseguem. Sim, a gente reza é para acontecer uma desgraça, não é isso? Como muitas vezes, no acesso de ira, a gente se comporta do modo pagão mais vulgar, não é isso? Tomara que morra, eu quero que tu pegue uma doença, tomara que aquele desgraça. É um modo de rezar completamente pagão, jamais cristão. Então, Jesus diz, amai os vossos inimigos, rezai por aqueles que vos perseguem. É interessante, como Jesus diz, que nós assimilamos os modos do pai, a fisionomia do pai, quando nós somos capazes da misericórdia. Aí eu fico pensando, então, no momento de fúria, no momento de amaldiçoarmos alguém, no momento de gozarmos do fracasso, da desgraça alheia, nós nos assemelhamos a filhos de quem? A filhos de Deus ou a filhos do demônio? É porque Jesus diz que assim é que vós sereis filhos do pai. Portanto, sede perfeitos como o vosso pai celeste é perfeito. E aprendemos numa outra versão que Jesus diz, o qual faz o sol nascer sobre os bons e os maus e faz a chuva cair sobre quem presta e quem não presta. Assim, o vosso pai é e vós o sereis se fizerdes como ele. Filhos do pai, homens e mulheres perfeitos. De modo que nós, então, demonstraremos semelhanças com o pai do céu, quando somos capazes da misericórdia. Quando superamos, tá bom, pode ser que no momento, né, nos venha um acesso de cólera, isso é da humanidade, mas que isso não durma conosco, ou seja, que não perdure todo o tempo. Depois de passar da raiva, nós temos que pôr a mão na consciência e dizer, não é isso, não é assim, não é por aí. Deus não quer isso, isso não vem da parte de Deus. E expulgar, meus irmãos e irmãs, do nosso coração, as raivas duradouras, que muitas vezes, olhem só, fazem mais mal para nós, do que para aqueles a quem odiamos. Eles, oh, não estão nem aí para nós, nem querem saber, e muitas vezes fazem muito bem, enquanto que a gente aqui está se fritando no próprio azeite da raiva. Não é assim? É assim. Portanto, buscar superar de dentro de nós, tudo aquilo que possa ser, rancores, ressentimentos, ódios, situações assim, que fazem tanto mal, que gastam a nossa energia, e que não nos permitem alegrar-nos de sermos felizes. Vamos pedir na celebração de hoje, inspirados pela palavra de Jesus, que nós possamos também assimilar o ensinamento de Jesus num coração renovado. Ouvisteis o que foi dito, mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, rezai por aqueles que vos perseguem, assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre malos e bons, faz cair a chuva sobre justos e injustos. Se fizerdes somente aquilo que os outros, que nem têm religião, que não são cristãos, que nem pensam como Deus fazem, vocês não fazem nada de extraordinário. Meus irmãos e irmãs, nós não podemos perseverar longamente no bem, sem a graça de Deus. A nossa fé católica nos ensina isso. Sem a ajuda do Espírito Santo e da graça de Deus, nós não podemos perseverar no bem. A gente começa com entusiasmo, a gente até segura um pouquinho a barra, mas depois não continuamos. Por quê? Porque a nossa natureza humana é enfraquecida, é ferida pelo pecado. E apesar da sua boa vontade, o pecado acaba falando mais alto, se nós não estamos auxiliados por Deus, se nós não estamos segurando as mãos, nas mãos dEle, se nós não buscamos fortalecermos na comunhão com Deus, se não estamos ali na oração, se não vamos para a Santa Eucaristia nos fortalecer, se não pedimos com consciência, Senhor, converte o meu coração, Senhor, faz-me novo, Senhor, não tira a mão da minha cabeça, como dizem os irmãos do caminho neocatecumenal. Senhor, se tu tiras a mão da minha cabeça, eu me enlouqueço, portanto, mantém a tua mão sobre mim. Devemos pedir sempre na oração, sagrado coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Isso devemos pedir sempre. Por isso, irmãos e irmãs, coragem, vamos prosseguir a nossa caminhada de conversão, mas sempre fortalecidos pela misericórdia do Senhor, amparados pela sua graça. E da nossa parte, fazendo todo o possível para não nos desligarmos da comunhão com Ele. E pedindo sempre, Senhor, mantém tua mão sobre a minha cabeça. Vamos fazer um instante de silêncio, para que alguma coisa disso fique em nós e produza frutos.